Categoria Baby Fogue, presente de Natal, a festa Vem, 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 vem Eu quero ver, quem sabe, talvez, não diga Que o meu caso não provar, que se indaga na putaria Como o Fernando Almoço, que se que o tesou invitar Eu quero ver, tu pega e balança Eu quero ver, tu pega e balança Eu quero ver, tu não dançar Eu quero ver, tu pega e balança Vai, 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 vai É, 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 fica bem, vou lá Dez, nove, cinco, sete, seis Opa, opa, opa Vem, 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 vem Baby, 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 baby A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A실탕 ,A' Um erao Um erao Um ventrus 20 2 Angels? 2 Angels então? Dance 1, 2, 3 1, 2, 3 Dangerous, Dangerous State 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3 Vai, 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 vai Eu quero ver o ver o maluco Vai, vai, vai Eu quero ver o maluco Vai, 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 vai Eu quero ver o maluco E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Boa, Boa, Boa Boa, Boa Boa, Boa, Boa Boa Boa, Boa Boa, Boa Boa, Boa Boa, Boa 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 O que é isso? O que é isso?